Música Galera, primeiro peixe aqui no pesqueiro canaã Olha quem está aqui com nós aqui hoje Nosso amigo Fábio do canal Anzal Torto Fala aí meu amigo Beleza galera? Bora aí deixar o like, compartilhar Esse peixe já vale E esse aqui já vale Aí nós estamos fazendo uma disputinha aí Amizade, brincadeira só né galera Só ver quem vai sair de jegue aqui hoje Hoje eu acho que é na ZD Opa, é só brincadeira que está fazendo Eu não ligo não E a capa Uma briga suave, pesada Caraca amigo Fábio, Fábio Vou levar ali em cima Vai lá em cima que eu vou filmar para você Olha que coisa mais linda Meu Cara, está enorme Galera Galera Isso aqui é padrão canaã Você viu que levou a vara quase para dentro da água Que linda Beleza? Vamos soltar ela aí, Fábio Bora Olha o jeito que ela puxa Olha Está fisgado Olha galera Está fisgado Está vendo? Está vendo? Para vocês verem galera Aí galera Essa dica que eu passei para vocês aí É para Pegar as bruta aqui Arremesso longo Da forma que eu falei no vídeo aí Anzol desse tamanho Que eu mostrei para vocês aí Ah, perde sensibilidade Não perde galera A vara chega Você não precisa nem fisgar Porque a segurança que você tem É outra Olha lá Olha o tamanho da Da chulapa lá na frente E hoje cara Que nem eu estava conversando com o nosso amigo Fábio aqui Dona Zaltor Hoje eu achei que ia ser um dia frio Ventando E olha lá Nublado Está quente Olha o tamanho Meu Deus do céu Eu acho que é Record na outra parte Não sei Posso Está mentindo Porque o peso está Rapaz Olha lá Comprida A carpona Macho mesmo Essa aqui é macho Com o amigo Fábio na contenção ali Anzol torto galera Se não conheceu o nosso amigo Se não conheceu o canal do nosso amigo Acompanha lá Se inscreve lá Tem muita dica aí Eita nós Nossa Fabião Nossa Eita nós Caraca Meu amigo Que que é isso Você é louco galera Olha só o tamanho disso aqui Valeu Fábio Obrigado Vai lá Vai lá Deixa eu fazer Esse passaguá Esse passaguá tem 90 centímetros Então essa carpa aqui tem mais ou menos Um metro e pouquinho De comprimento Essa aqui é a verdadeira Carpa macho Vamos virar aqui Vamos filmar aqui Galera Você que acompanhou aí A dica aí Como pescar as carpas aqui no Canaã Carpa e pira né É o mesmo sistema Encostou na ceva É peixe Galera Quero mostrar para vocês Olha onde pegou O anzol Anzolzão grande galera Tamanho da jabulana Galera Nossa Essa aqui tem mais de 10 quilos Olha aí galera Não cabe nem no passaguá Olha lá Olha 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 a saúde Ixi Vou para o meio do mato Vou embora lá É isso aí galera É pesqueiro Canaã Monte Mor Vem que as carpas daqui Engole anzol Valeu Inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para você não ficar fora De nenhum vídeo Valeu Forte abraço De nenhum vídeo Valeu Aveu Ô ar 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 E se sim. Saúde, hein? Aí, galera. Nossa amiga Anzal. Anzal torto. Parabéns, meu amigo. De jegue não, né? De jegue hoje não. Hoje não. Parabéns. Top, galera. Rapaziada. Hoje o bicho tá pegando, hein? Essa é a dica que eu dei pra vocês, hein, galera? Segue certinho. Da forma que eu falei. Vamos ao grande. Remesso longo. Massa meio puxada pra dura. Não mole. Porque se você colocar massa mole. O risco de você ficar. Pegando tilapinha aí grande. Porque tem muita tilapinha também. Aqui é um lago. Tem mais de 50 anos de idade. Dificilmente. Qualquer dono que vier aqui. Não consegue eliminar as tilapinhas. E é um lago aí que quem vai eliminar aos poucos aí é os próprios peixes predadores. E como a gente tá numa época fria, eles não tão atacando muitas tilapinhas. Olha lá. Tem a outra gordinha. Gorduché. Essa tá pequena, mas... As massas que eu tô usando aí, galera. As massas da Jota Massa. Parceirão nosso, nosso canal aí. Tá desde o começo. Eu uso um mix tilapia. Por quê? Porque ela te abre um leque melhor. Se você usa essência, você pode ir colocando uma essência que você gosta. Panetone. Banana e mel. Jaca. Se você quiser, você pode colocar. Aí. Só que essas massas também tem. A Jota Massa tem todo esse sabor. Pra você que não tem essa paciência. Dá pra adquirir também, ó. Nós temos na loja a Shopee. Shopee. E aqui no pesqueiro também vende dela, tá? Ô, Fabião. Obrigado aí, ó. Parceirão nosso aqui, ó. Fabião. Essa é a terceira do dia. Certo? Que carpa linda, galera. Íntegra. Difícil você ver por aí uma carpa com esse aspecto. Sem rabo cortado. Sem rabo mordido. Aqui, ó. Padrão canaã. Beleza? Top, hein, galera? Pesqueiro canaã. Pronto. Vou soltar ela aí que ela já tá. Gosto de mostrar pro pessoal isso aqui, galera. A saída do peixe. Aqui você vai notar se o peixe que você tá soltando. Da mesma forma que você pegou ele no lago, ó. Aqui, ó. Tá dando uma respirada. Certo? Vamos colocar ela mais pra lá. Daqui a pouco ela já pede partida. Tá pedindo partida já. Certo? Ó. Vou colocar ela aqui. Ó. Vai pedir partida. Vou embora. É isso aí, galera. Pesqueiro canaã. Pé frio de barranco com vocês, hein. Olha aí, galera. Pescareiro. J1. Então, só. 3 barra 0. Pelotinho de massa. J massa. Série ouro. Aí, ó. Mais um pelote de massa. Riscou. Certo? Aqui você precisa deixar um pouco mais voltado pra dura. Certo? Ó. Vou arremessar pra vocês verem aqui agora. Aí, galera. Com o mesmo sisteminha. Ventania. Tá comendo ainda. Vai que vento é esse? Dá nem pra escutar aqui direito. Tá ventando pra caramba. Vai se dá gira aí. A bateria tá quase acabando. Vou ter que colocar a carregar. Tá no bala aí, galera. Vem que aqui é o paraíso das cargas. Vem, galerinha. Vem, é o que Deus manda. Vem aqui, ó. Cê é louco. Pesqueiro canaanga, velho. Os peixes que... Come demais. Vixe de lá, velho. Misturado com série ouro. Aí, série ouro não faia. Passar, passar lá aqui, galera. Tá no bala aí, galera. Cê é louco, galera. Cês viram aí que a pescaria foi sensacional hoje. Embora deu uma mudança climática aí muito grande. Ventania pra caramba. Tivemos a oportunidade aí de fazer uma pescaria junto com o nosso amigo Fábio do Anzal Torto. Que foi o ganhador da rifa aí da Vara Pé Frio. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Valeu. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. E ativar o sininho de notificação. 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 Obrigado.